Tem um cão chamado para roubar dois, né? Tem um cão chamado para roubar dois, né? Tem um cão chamado para roubar dois, né? Não, aqui é um banga. Aqui é um banga. Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? Aqui é um cão chamado para roubar dois, né? A evolução é a evolução. 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 A evolução é a evolução.